O iPhone 11 veio com câmeras para você tirar fotos e vídeos impecáveis. Ele conta com câmera traseira dupla, ultra e grande e angular de 12 megapixels com estabilização óptica e flash. Cheia de recursos como o modo noite para ambientes escuros, modo retrato e filmagem em 4K. Já a frontal, também de 12 megapixels, é ideal para fazer selfies e FaceTime, além de ter desbloqueio facial mais rápido e seguro. Traz design super bonito e resistente em alumínio e vidro, com tela infinita de 6.1 polegadas HD+, com bom aproveitamento para você fazer de tudo, inclusive acessar internet por 4G ou Wi-Fi bem rápido. É Dual SIM, atualizado com sistema iOS 13, junto com um potente processador hexa-core, combinado com 4 GB de memória RAM, para rodar tranquilo os jogos e aplicativos mais exigentes. E para completar, vem com bateria 3.110, que dura até uma hora a mais do que o iPhone XR, e com 3 opções de armazenamento, 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora você vê um comparativo de tamanho bem útil, dicas de aplicativo e mais informações. E pode se inscrever também no canal.